1, 2, 1, 2, 3, parabéns pra você, nessa data querida. Êêêêê! Todos esses dias teremos a participação do pastor Miquel Asbarreto, como predetor. Não perca! Se você é da MCM, todo primeiro domingo do mês temos reunião aqui na Quarta Igreja. Às três e meia da tarde. Não perca! Oi gente, tudo bom? Só queria falar com vocês que na nossa página do Youtube e no site da Igreja nós estamos tendo uma série chamada Salmos Históricos. Então não esqueça de checar lá, o link estará aqui em cima. E curta o vídeo, se inscreva no canal, o vídeo é da página da Igreja porque temos muitas pessoas... Curte a página da Igreja. na página do Youtube e no site da Igreja. Tchau! Se você ainda não participa de um pequeno grupo, corre e procura no boletim para ver se tem algum perto da sua casa. E se você ainda estiver em dúvida pode ligar aqui para a Igreja, no número que vai aparecer aqui, eu espero, em algum lugar. E a gente pode te passar essa informação. E também se você quiser, se estiver interessado em abrir um pequeno grupo na sua casa, conversa com a gente que a gente resolve. Não a gente, o responsável. Eles. Eles, aqueles. Alguém. Essas e demais notícias você pode encontrar no canal da Quartaria de Batista, que o link está aqui em cima. Também temos lá os cultos gravados e outras programações. Então se você perdeu alguma coisa, não deixe de acessar, deixe seu like e se inscreve para não perder nenhuma novidade, ok? Isso é tudo por hoje. Tchau. Tchau.